Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, bom dia! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Terra Boa desta semana, aqui pela nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. A partir de agora, todas as informações do Homem do Campo. Vamos conferir os destaques desta edição. Vamos para Minas Gerais, vamos conhecer a produção de azeite de abacate. Na Bahia, a produção da mandioca. O Terra Boa está começando agora! Sejam todos bem-vindos a esta edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil. Nós estamos falando aqui da Cantina Zanqueta. Aqui é a Rota das Colônias, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui nós estamos no meio de um parreiral. Claro, a produção não está 100%, estamos na entre safra, né? E daqui vamos para Irajá. Irajá fica perto de Feira de Santana, no estado da Bahia. O destaque lá não é a produção de uva, é a produção de mandioca. E sabe quem se destaca mesmo? As mulheres. Não só na produção de farinha, mas do beiju seco e do molhado também. O rural produtivo viajou cerca de 135 quilômetros até o município de Irará, no território de identidade Portal do Sertão. E de lá, mais 10 quilômetros até a comunidade rural de Manã. Dona Adriana, conhecida como Tia Dida, é agricultora e encontrou no beiju sua fonte de renda. Mas, para alcançar esse resultado, foi preciso muito trabalho e dedicação. Comecei a minha vida assim, carregando beiju na cabeça, ali na região do Val. Eu descia dali e vinha a pé, com balaio de beiju na cabeça, com... Às vezes sobrava aí todas as coisas que eu comprava para meus filhos, que a minha intenção não era nada, não era riqueza não, era só criar os filhos. Eu tinha aquela vontade de trabalhar, mas conhecimento pouco, eu não estudei nem nada. Tudo que eu fiz foi uma quarta série daquele tempo antigo, estudei com um professor leigo. Através da SEDTER, Organização Não-Governamental, ela participou de um projeto da ATER de Assistência Técnica e Capacitação Profissional. O que eu aprendi foi trabalhar com esses beijus, a me organizar mais, saber o quanto eu gastei para fazer isso daqui. Tinha uns cursos para empreendedorismo, sei lá, uma coisa assim. Isso, aí eu fui muitos. E foi isso que eu me organizei. Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, está desenvolvendo um projeto específico para mulheres, atendendo seis municípios. O ATER Mulheres. Esse trabalho tem a finalidade de empoderar as mulheres na questão econômica e social, onde as mulheres estarão, durante três anos, recebendo assistência técnica para desenvolver as suas atividades na agricultura ou em outra atividade da economia solidária, para que elas possam estar tendo um retorno econômico. Consequentemente, é melhoria de vida da sua família e de toda a sua comunidade. A partir de capacitações como essa, a produção do beiju ganhou força e dona Adriana passou a se dedicar exclusivamente aos beijus. Antes eu ia na roça, arrancava a mandioca, lavava a massa e fazia isso aí, as tapioca. Mas como eu fui aprendendo a trabalhar, eu fui tendo mais produção. A gente não teve condições de estar plantando. Aí eu compro da comunidade mesmo as gomas. O beiju de Tia Dida, produzido de forma natural e orgânica, ganhou cor com uma novidade, o que fez dele um produto diferenciado. Em 2004, ela participou da Feira da Mandioca com o beiju nutritivo. Por que nutritivo? É porque ele é natural, ele é mesmo da beterraba, da cenoura, goiaba, cajá, abacaxi, manga. Tudo natural, de tudo tem aí um pouco. O diferencial desse beiju nutritivo que eu vou mostrar para vocês aqui e do tradicional, é que o tradicional é um beiju simples. Eles já vêm com a goma, o salzinho e o coco, para quem gosta do beiju de coco. Se não tiver coco, é sem coco. Já o nutritivo, ele já vem com a goma mais rica em nutrientes. Ele vem com a goma em si da mandioca, a fruta que acrescenta para molhar a goma, que a goma tem que estar desidratada. A gente molha, pega a goma desidratada e molha no suco da fruta. Aí já tem uma goma mais rica em nutrientes. Todo mundo só dizia que isso aí era produção, isso aí era loucura, as coisas de doido, trabalho de doido. Não estava vendo que ninguém não ia comprar um beiju. Aí eu, meu Deus, eu vou... Mas eu acreditei em mim, a minha loucura. Fazia eu acreditar que um dia eu ia poder vender mesmo. E eu vendi muito, minha filha paguei minhas dívidas, que eu não gosto de falar não, que essa parte, se eu falar eu me emociono. Paguei tudo e fiquei tonta quando eu cheguei em casa. Meu filho, vem aqui, filho, vem me ajudar a contar esse dinheiro que eu nunca tinha pego. Tanto dinheiro em toda a minha vida. Eu acho que a mulher pode estar no mesmo lugar que o homem estiver. Ela pode sim fazer o que o homem faz. Ela só precisa saber como é que faz e ir, ter coragem para ir. Então eu hoje me sinto uma mulher forte, uma mulher desenvolvida, uma mulher que luta pelo que quer, que vai em busca, que corre atrás e que consegue os seus objetivos. Hoje eu me sinto uma mulher realizada. Dona do seu próprio negócio, com filhos encaminhados, o que não falta, além das cores do beiju, é satisfação e orgulho. Eu não tive pai, na verdade, para criar eles, mas eu me dedobrei. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Às vezes chorei, às vezes sorri, às vezes caí, às vezes me levantei. Não vou falar mais. Muitas vezes chorei mesmo, muitas vezes, porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou criar esses filhos no mundo de hoje sem saber nada? Não pode. Mas depois da série T, não, minha vida se transformou, virei outra pessoa, agora virei dona Adriana. Agora sou eu, eu digo sou eu hoje. Hoje eu me considero uma mulher rica, porque eu era antes. Olha a galinhada se alimentando aí, hein? Daqui vamos ao Maranhão. No sul do estado, cresce as expectativas sobre a produção da fruticultura. Veja. No Brasil, a fruticultura é uma das principais atividades econômicas, geradora de riqueza e distribuição de renda. O país é o terceiro maior produtor mundial de frutas. A produção, em 2019, ultrapassou 41 milhões de toneladas. Para a economia, os números representam 6 milhões de empregos direto no campo. Esse ano, mesmo diante da recessão pandêmica, a fruticultura cresceu 16% em volume de exportação. Destaque para a melancia, que cresceu 38% em relação ao ano passado. A cultura da melancia na região sul-maranhense, onde o período de estiagem dura até 6 meses, só é viável através da irrigação. E são esses manejos técnicos que vêm fazendo com que o estado ganhe destaque também na produção de melancia. O espaço para a produção não precisa ser grande. Basta manejo adequado e tratos culturais precisos para se ter uma boa produtividade. Hoje, o quilo da fruta gira em média 60 centavos, o que chama a atenção e torna a atividade lucrativa. Há cerca de 65 dias atrás, estivemos nessa propriedade, acompanhando o plantio em uma pequena área de 60 por 80 metros. Na época, cerca de mil pés da fruta foram plantados. Dias depois, voltamos ao local para acompanharmos a fase vegetativa e os tratos culturais, que garantiria uma boa safra. Na nossa segunda visita à propriedade, as plantas estavam em fase de floração, o que deixava o produtor bem animado. Aqui o fruto tem aproximadamente dois dias de vida que ele tem. Então ele é aproximadamente 38 dias. Depois desses dois dias, 38 dias, está pronto para a coleta. Aqui nós temos uma flor que se chama a flor principal. Essas aqui são flores loucas, certo? Elas servem para... Essas aqui são os machos. E essa aqui é a fêmea. Porque vocês querem a abelha poliniza daqui e vem para cá e aqui gera o fruto. Em torno de 10 toneladas, é o esperado. Hoje, voltamos ao local para acompanharmos de perto já a fase de colheita dos frutos. De acordo com Leandro Araújo, horticultor e filho do senhor Francisco das Chagas, depois de passado todo o processo de produção, é chegado a hora de colher os resultados. É a hora melhor que tem, né? Que você planta na intenção de colher. E aqui, graças a Deus, a gente teve uma colheita boa, como vocês viram ali. Melancia boa, sem ser uma melancia amarelada de sol. Melancia com a coloração boa por dentro também, como vocês podem observar. Graças a Deus, deu certo, né? Plantado aproximadamente há 65 dias atrás, já está na sua segunda colheita. Com o manejo de produção adequado, o tamanho dos frutos chega a surpreender e gira em torno de 11 quilos em média. Essa melancia aqui, ela já é a segunda melancia, né? A primeira melancia a gente já tirou com 70 dias, aproximadamente. Essa daqui, como ela é a segunda melancia, ela já está um pouco menor. Esse pé deu duas melancias por pé. Ela com 82 dias, essa daqui já está madura. No caso, ela já está quase madura, já está quase finalizando o processo dela. Aqui já só vai dar só mais essa colhetazinha dessas menores e já vai finalizar o processo dela que já acabou. A média de quilo das primeiras deu média 10, 10,5. Aí a segunda remessa dá 7, 6, por aí assim. A variedade plantada aqui é a olímpia, uma variedade híbrida de sabor mais adocicado e de menor quantidade de sementes. Ao abrirmos o fruto, é fácil de ver a grande quantidade de polpa e pouca casca. Essa olímpia, ela com 70 dias, 75 dias, é o tempo que ela chega num ponto que já está docinha. Não importa se ela está com talo seco, mas você tem que saber, né? A melancia tem que estar com a enraja branca maior do que as verdes, né? Aí aqui ela está com a barriga amarela, né? Você vê que ela não está mais com o bucho branco, a gente fala barriga da melancia, está amarelinha. A melancia convencional, ela é gostosa. A melancia convencional é a melancia mais gostosa que existe, né? Só que assim, a híbrida é melhor para você selecionar, ter frutos mais homogêneos, fruto bom, fruto maior. Ó, o bichão já instalou aqui, ó. A casca dela é bem pouca e a semente dela também é chata a gente comer uma melancia cheia de semente, né? E essa aqui, a gente observa também que ela tem pouca semente, né? Justamente, pouca semente e a casca dela também é bem pouca. E o sabor, né? Boa. Bora experimentar? Tirar só o miúlo, que a gente quando está no meio da roça come só o miúlo. Não tem perigo nenhum comendo esse sol quente aqui, a melancia está gelada. Não, a melancia está geladinha aqui, ela está fria. Ela só vai esquentar lá para meio dia. Realmente, não sei se é porque está molhando todos os dias, mas está bem fria e gostosa. Ela só esquenta a partir do meio dia. Meio dia em diante aí ela esquenta. Aí tem um jeito que também a pessoa corta, ela bota no sol que logo, logo ela esfria. Ela tenta se adaptar à temperatura e ela vai esfria. Por se tratar de frutos que chegam a mais de 11 quilos, a colheita é feita com leveza de detalhes entre os colaboradores para não estragar os frutos. Aqui tem que ter um cuidado todo especial, até porque ainda tem fruto ainda, né? Vocês podem observar que ainda tem fruto. Ainda não pode passar com o carro, com o carrinho de mão. Aí a colheita aqui é bem minuciosa. Um vai pegando, vai passando para o outro até sair fora da área. Para não estragar, nem ralar, nem nada. Depois de colhidos, os frutos são organizados cuidadosamente em carrinho de mão e levados para a sede da propriedade. Aqui são selecionados e pesados. Toda a produção é comercializada na própria unidade produtora. E parte da carga o comprador vem pegar no local. Depois que a gente colhe ela, tira ela do pé, traz ela para cá, pesa, para a gente ter uma noção de quantos que ele está dando na área que a gente plantou, nessa segunda área, né? E leva para o cliente lá, torna pesar de novo, que é para ele também ter uma garantia. Essa daqui a gente vai entregar para um consumidor de fora, né? Da cidade ali. Mas, geralmente, essa outra melancia a gente não vendeu nenhuma para o pessoal de fora. O pessoal vem buscar toda ela aqui na roça ali. O sul do Maranhão se consolidando como uma das grandes regiões produtoras do país. Depois do intervalo, vamos conhecer o azeite de abacate em Minas Gerais. É o tempo do cafezinho. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com Terra Boa para todo o Brasil. Vamos para Minas Gerais. Vamos para a empresa de pesquisa Agropecuária. Vamos conhecer a produção do azeite de abacate, que faz muito bem para a saúde, para a saúde do coração. Longe das mesas de muitas famílias brasileiras, o abacate foi criticado por muito tempo pelas gorduras e calorias. Quando, na verdade, ele é um dos melhores alimentos fornecidos pela natureza. E de vilão a mocinho, a fruta deu uma reviravolta e voltou com tudo. Em Maria da Fé, na fazenda da Epamig, as experiências com abacate levaram à produção de azeite. Ele produz, dependendo das condições de fabricação, um azeite finíssimo, de muito boa qualidade, comparado ao azeite de oliva. A densidade do azeite de oliva é um pouco maior que a densidade do azeite de abacate. A coloração do azeite de abacate também é um pouco diferente do azeite de oliva. O azeite de abacate, em geral, é um pouco mais verde, porque ele é rico em clorofilas. Mas há uma questão que, na verdade, é uma similaridade que existe entre os dois, que é o perfil de ácidos graxos. Ácidos graxos são os componentes que dão a esse aspecto gorduroso da fruta do abacate. E os ácidos graxos são majoritariamente aqueles insaturados, que são considerados os benéficos à saúde do ser humano. O processo de produção do azeite é o seguinte. A variedade usada é o abacate avocado. Ele é menor e enrugado. É uma espécie de abacate melhorado, muito nutritivo, que ajuda a manter o coração em ordem. Mas é pouco familiar no Brasil. Ele tem maior conteúdo de azeite. E é o mais usado em agroindústrias. Antes de serem despalpados, os abacates são selecionados. A polpa é transferida para a moagem e depois para a batedeira a 50 graus. Quando o azeite aparece sobre a pasta, é o momento de levá-lo para a centrífuga, onde ele é separado da polpa. Se for preciso, ele é filtrado. Pronto! O azeite pode ser usado imediatamente. O ideal é consumi-lo até oito meses, para que ele não perca nenhum dos benefícios. O prazo máximo para o consumo é de 12 meses. Por aqui, a sobra da extração do azeite se transforma em cosméticos, por meio de um processo artesanal. O azeite de abacate é rico em vitamina A, E, C, vitaminas do complexo B e aminoácidos. Por isso, ele é muito utilizado em produtos para o cabelo, para a pele. E a composição química, as características químicas do azeite de abacate é muito parecida com a da pele humana. Na fazenda experimental da Epamig, 250 ml de azeite de oliva sai ao preço de R$ 35,00, enquanto o de abacate sai a R$ 25,00. E de Maria da Fé, nós seguimos até São Sebastião do Paraíso. Por aqui, o abacate se transformou em mocinho há muito tempo. Ou melhor, há cerca de 30 anos, quando quase ninguém dava nada para o abacate, o pai do Carlos investiu na lavoura e a produção cresceu. E hoje, eles têm cinco fazendas produtoras. São 500 hectares plantados, 400 em produção e 100 em formação. Ano passado, a gente colheu um pouco mais de 4 mil toneladas de abacate. 3.200 de breda e umas 800 toneladas de margarida. E esse ano é um pouco menos. O abacate também tem, ele é uma planta bianual. Um ano ele produz, o outro ano ele produz pouco ou não produz. A gente vende desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará. Eles também investem em pesquisas e os abacates serão transformados em azeites. Para isso, o produtor investiu numa agroindústria. A meta é produzir 50 mil litros de azeite por ano, usando 500 toneladas de abacate de descarte. Serão duas frentes, azeite para a mesa e azeite para a agroindústria de cosméticos. A fábrica segue as normas da Anvisa. Tudo mecanizado, sem uso de químicos. Tem refeitório e vestuário para os funcionários. Do fruto do abacateiro, o abacate se aproveita tudo. A casca, a polpa e o caroço. A casca e a polpa desengordurada, que é depois que sai o óleo do abacate, a gente está, na verdade, estudando fazer uma farinha para alimentação animal. A gente atira no que vê e acerta o que não vê. O caroço de abacate tem uma super possibilidade de virar inseticida. Está aí uma novidade, né, gente? O azeite de abacate faz muito bem para o coração, você viu aí na reportagem. Nós estamos chegando ao final, mas antes de irmos embora, preciso mostrar para vocês a melancia amarela. Já viu melancia amarela? Por fora, ela é amarela e até confundida com o melão, mas por dentro continua vermelhinha. O cultivo é feito no estado de Rondônia, por produtores que trouxeram a semente lá do Uruguai. Comercializam na feira do município de Jaru. A melancia alcança entre 8 e 16 quilos e é bem adocicada, hein? E tem mais, você sabia que o maior pé de soja do mundo é brasileiro? Pois é, cultivado pelo produtor Nelson Rock Caps, lá da cidade de Santa Carmen, no Mato Grosso. Agora sim, para a gente encerrar. No Brasil, a batata doce está presente de norte a sul do país. E o seu cultivo é viável durante todo o ano. De acordo com a Embrapa, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior produção nacional, seguido por São Paulo e o Paraná. Já as regiões sul e nordeste são as maiores consumidoras da batata doce. É muita informação do campo para você. O Terra Boa fica por aqui. O nosso muito obrigado pela companhia. Quer rever este e outros conteúdos? O nosso YouTube está aqui. Acessa lá, você vai acompanhar tudo o que perdeu. E se quiser rever de novo. Nós voltamos na semana que vem. Aproveite bem a sua semana. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto